Galera, como sempre aí, a gente traz um vídeo de notícias aí pra vocês aí, principalmente do Xbox, tá? Da Microsoft, é porque é o que tá aqui no meu estúdio e tal, e a gente consegue ver mais notícias e tal, consigo pesquisar, eu andei pesquisando melhor, e parece, cara, que a Microsoft faz sacanagem. Ela morde de um lado e assopra do outro, quer dizer, vim falar hoje do... Essa semana foi divulgada, né? O Games If Goals de maio. Pô, cara, só jogo merda. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de quem posta, pelo menos aqui no Brasil, cara, de quem posta esses games pra gente, eu não sei o que passa na cabeça. Acho que eles falam assim, pô, já que a gente tá estimulando um pouquinho ali na Game Pass, vamos botar jogo merda na Xbox Live pra ver se só quem tem... Eu não sei se... Eu acho que vende ainda Xbox Live Goals só, né? Sem a Game Pass, sem ser a Ultimate. Eu pago a Ultimate, porque eu pego tudo entre o Game Pass, a IEX, tudo, né? Mas ele deve falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos bombar aqui na Game Pass pra gente chamar a atenção do pessoal que só paga Live Gold, pra poder pagar Live Gold de mês. Então a gente ganha mais. Porque só pode ser isso, cara. Porque os jogos que tão saindo desde janeiro, cara, acho que é desde dezembro até, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, de novo jogo merda, maluco. Cara, revolta isso. A gente que utiliza o serviço da Microsoft e tal, pô, isso revolta, cara. Por quê? Porque você vem esperando, você fica o mês todo esperando pra sair um jogo legal, um jogo assim top. É pelo menos um, cara, dos quatro que eles botam. Pô, e vem os quatro jogos, merda, cara. Pra mim é jogo ruim. Entendeu? Jogo ruim que eu digo assim, que eles tão... Não é porque o jogo é ruim. Mas poderiam botar os jogos melhores, cara. Não sei por quê que... Cara, eu não sei, cara. Eu, sinceramente, não sei nem explicar pra vocês aqui o porquê que ela faz isso. Mas eu acho que seja isso. Acho que é pra chamar a atenção da galera pro Game Pass, cara. Só pode. Eu no Game Pass agora postei um vídeo pra vocês. Deixei até na descrição aqui um vídeo falando do XCloud, cara. Que agora a gente... Antigamente a gente só dava pra jogar XCloud no computador. Eu jogava no computador aqui porque a Game Pass paga. Eu uso no meu Windows 10 aqui, também Game Pass. E eu consegui jogar na XCloud, na nuvem, né? Jogar em nuvem pelo computador. E não pelo aparelho aqui, pelo meu console do Xbox One. Mas agora eles liberaram, cara. Um aplicativo que você joga, a XCloud, pelo Xbox One. Eu tenho o Xbox One, galera. Eu tenho o Xbox One Pad pra vocês verem. E eu consigo jogar o Flight Simulator. Pô, me amarrei nisso, cara. Mas aí vem com um joguinho de dar Live Go de perda. Cara, eu não entendo. Não entendo, Microsoft. Eu queria uma explicação aí de vocês aí. Porque eu fico sem... Não tem explicação pra mim. Entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês os quatro joguinhos que vão sair. Infelizmente o jogo não é tão bom. Não é que o jogo seja ruim. Mas poderia ser jogos melhores. A PlayStation, se eu não me engano, vai sair o FIFA 22, cara. Eles vão liberar o FIFA 22 lá. Tudo bem, tem os FIFAs aqui na Game Pass junto com a EAX. Mas, pô, FIFA 22 lá na PSN Plus, cara. Do PS4 ali do meu filho. Porra, do Daniel. Cara, como é que pode? Aí vem o Microsoft e bota um joguinho desse. Pera aí. Quando eu desligar todo o celular aqui e tirar o som que eu esquecia. Mas, galera, enquanto eu vou desligando o celular aqui, tirando o som, você já vai se inscrevendo aí no canal. Já ativa o sininho de notificações. Deixa aquele like, compartilha e comenta. Fala aí nos comentários aí que vocês acharam dos jogos, tá? Então, eu vou dar um pauzinho pra vocês, é um clique. Eu já venho com o primeiro game aí pra comentar pra vocês aí essa tragédia. Show? Espera aí que eu já volto. Então, galera, o primeiro game que eu vou apresentar pra vocês aí já tá liberado. Esse é. Yokes Island Express. Yokes Island Express. Então, é assim. Sinceramente, não é um jogo ruim. Ele teve até uma nota boa que eu tava dando uma olhadinha. Mas, cara, é o que eu falei. A Microsoft, porra, ela dá preferência a jogos assim do que... Sei lá, cara. Bota um Dead Rising 3. Bota a Rise de novo. Bota, sei lá, cara. Bota outros jogos aí maiores, né? Pra gente poder jogar, cara. Jogo de empresa grande. Pô, é o que eu falei. Não tô desmerecendo jogos indie. Porra, eu tenho... Eu mesmo compro muitos jogos indie. Muito bom, cara. Muito melhor do que jogos grandes. Mas, pô... Quer botar um jogo assim? Bota um jogo assim. Mas, pô, bota um jogo assim e um grande. É a mesma coisa do Xbox 360, cara. Bota um jogo indie e um grande. Pô, varia. Pelo amor de Deus, Microsoft. Então, um jogo de R$39,90... R$39,90. R$39,00. Aí, tá gratuito aí. Já tá podendo baixar. Tá? Yokes Island Express. É um joguinho pequeno. Acho que tem um gig e pouco, se não me engano. É um gig e vinte. Não corre nem um gig e meio, cara. Então, pra você baixar aí. Você que tem uma internet aí. Fibra até. Dá pra baixar tranquilo. É um jogo pra um jogador. Tá? É um estilo plataforma. Pinball. Não sei. Eu nunca me interessei por esse game aqui. Vou baixar até pra ver como é que é. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que me engane, né? Mas, assim... Eu, sinceramente, nunca me interessei por esse game aí. E não desmerecendo também o jogo de pinball. Eu gosto muito do jogo de pinball. Principalmente do Super Nintendo. Tem um jogo de pinball do Super Nintendo que eu era viciado. Mas, assim... Olhando, assim... Passando os games pra comprar. Na época, vou comprar um game e tal. Nunca me interessei por esse aí, não. Mas parece ser... Parece ser um joguinho de plataforma, né? Meio pinball. Misturado, né? Uma mistura de pinball e plataforma. Mas... É o que eu falei. A nota tá até boa. Mas, pô, legal. Bota esse game aí. Mas bota um game mais poderoso, né? Vai fazer o quê? Ela tá priorizando a game pass. Mas tudo bem. Tá. Teve uma nota 4.8. A galera tá comentando bem o jogo. Ótimo. Começou o fim. Um dos melhores indies. Excelente. O jogo tem muita... Muita... Muita opinião boa, né? Muita elogia. Então, o que eu falei. Jogos de merda que eu digo não é jogo ruim. É jogo assim. Sem muita... Como é que eu vou explicar? Sem muito atrativo, né? Eu, por exemplo, até um tempo atrás, eu não sabia que game era esse. Nunca tinha visto ali. Nunca me interessei por esse game aí. Aventura pinball de mundo aberto, tá vendo? Bem-vindo aí na de Mokumana. Desbloqueei novas habilidades do jogo. História cativante. É, pode ser que... Pode ser que eu esteja enganado. Mas... Vamos ver, né? Eu vou baixar esse game aqui. Opa! Eu vou baixar esse game aqui pra ver como é que é. E vocês também. Pode baixar aí. Já tá... Já tá liberado pra baixar. Ele vai ficar o mês de maio todo. Do dia 30... Do dia 30. Minho. Dia 1º ao dia 30 de maio. Acho que é 30, 31 maio, né? Não sei. Não lembro agora. Aí faz aquela brincadeirinha do dedinho. Janeiro, 1º, março, abril, maio. Maio é 31. Então... Até dia 31 tá liberado esse aí. Yooks Island Express. Tem uma nota muito boa. De repente é bom o game, mas... Nunca me interessei. Vamos pro próximo aí pra vocês verem. Infelizmente não tem... Trailzinho do game. Mas existem muitos colegas meus aí de YouTube que já devem ter feito gameplay nesse game aí. Então vocês procurem. Até eu mesmo vou dar uma olhadinha. Vamos pro próximo game aí com vocês. E galera, próximo game que vai sair aí... É... Inner World. Se alguém sabe... É um jogo de ação e aventura. Cara, eu nunca vi. Não sei como... Como vai ser aqui. Eu vou poder baixar aí depois. Lembrando que esse game aí... Tá pra ser baixado no dia 16 de maio até dia 15 de junho. Tá? É um jogo de... Uma falhação e aventura. Tem uns quebra-cabeças. Deve ter uns plugins. Também não é muito grande. É mais ou menos do tamanho do anterior que eu mostrei pra vocês. Um pouquinho maior só. Não chega nem a 2GB. 1,8 GB. 1,8 GB. Fácil de baixar. É... O jogo tá... Aqui. A historiezinha parece ser legal. Mas... É o que eu falei. É um jogo indie também. Então... Vamos ver o trailerzinho. Se estiver ali. Tem um trailerzinho pra ver. Vou mostrar umas capturas de tela pra vocês. Olha só. Não é um jogo fantástico. Mas pode ser que ele seja interessante na jogabilidade. Pode ser que seja divertido. Mas eu sinceramente não conheço esse game. Nunca ouvi falar. Nunca me interessei por esse game. Nunca pesquisei esse game. Se alguém souber, bota nos comentários aí como é que esse game é. Eu vou procurar também o gameplay dele. Mas... É assim... Esse parece ser menos interessante do que o anterior. Vou botar depois o trailerzinho um pouquinho pra galera ver. E... Aqui tem uma opinião só. Uma boa... Um bom adventure. Para a minha surpresa. Então pode ser pra minha surpresa. Pode ser legalzinho também, né? Mas... Não é um jogo que me atraiu tanto. Vamos ver aqui um pouquinho aí da... Um pouquinhozinho da... E aí eu vou ver pra vocês a primeira... De primeira aqui. Vamos ver o que rola. As Bojo's on the brink of disaster. Robert is a simple apprentice. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou só fazer isso. Ah! Robert, garoto! Estou aqui! E aí ele conhece a Laura. O que você acha que você está fazendo aqui, Bozo? Oh! Ah! Laura tem uma missão. Eu tenho que encontrar meu pai. E ela precisa de sua ajuda. Fique uma aventura incrível. Encontre o mistério dos deuses de vento. Ah! Um jogo meio cartão, né cara? Um jogo de cartão. Tipo do... Um cartão anti-morto. O que? O que? Com esse Jorel da vida aí. Ah! Será que é legal? Não sei. Se alguém soubesse é legal ou não, deixa nos comentários. E depois eu vou ver esse jogo. Esse jogo é show de bola. E galera, se inscreve no canal, tá? Preciso de inscritos aí. Preciso bater mil inscritos. Então vambora. Já vai se inscrevendo aí. Já dá uma força aqui pro game. E dá aquele like espertão que vocês sabem. Show de bola. Vamos agora pro próximo game. Que agora são dois games do Xbox 360. Já volto com vocês aí. Já, já. Só guardar um clique. E galera, próximo game aí. Que vai estar de graça aí na Xbox Live World. De maio de 2022. É esse Hydro Thunder. Que ele já... Vai estar não. Está de graça. No dia primeiro. Que é o caso. Já está podendo baixar. Então, galera, que for baixar. Esse game é legal, cara. Só que... Não é um dos melhores. Eu mesmo tenho uma gameplay aí também no... Vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Eu mesmo tenho uma gameplay do Hydro Thunder. Eu já tinha esse game. Pra mim não foi válido. Mas pra galera que não tem, é válido. É legalzinho esse game. Apesar de parecer mais um jogo de Nintendo 64. Mas esse joguinho, ele diverte bastante. Hydro Thunder. Hydro Thunder. Tá? Hydro Thunder. Pra Xbox 360. Que você pode jogar também a retrocompatibilidade no Xbox One, cara. E no Series também deve poder jogar, né? Óbvio, né? Também não é muito grande. Tem 1 GB praticamente. Pra você baixar. Os joguinhos da Live World você baixa rapidinho, cara. Os joguinhos da Live World desse mês. Então, instale aí Hydro Thunder. Porque... Vou mostrar umas capturas de tela. Vamos botar assim. É meio que um... Um Star Wars episódio 1 Racer. Só que na água, galera. É um joguinho legal. É divertido. Porém, poderia ter jogos melhores do Xbox 360 pra eles botarem aí, né? Como eu falei, às vezes você tá jogando, parece até um game assim, em questão de jogabilidade, do Nintendo 64, do Star Wars episódio 1 Racer, né? Então, as capturas de tela aí pra vocês darem uma olhadinha. Tem vários tipos de lancha. Tem vários tipos de poder que você pode atacar nos inimigos. Muitas pistas diferentes. Muitas coisas pra você fazer na própria... Numa pista só. Tem muitos objetivos pra fazer. Tem corrida, tem pra pegar, pra você passar nos arcos ali que vocês viram. Tem time trial. Então, ele diverte, tá? Vamos retirar que todos os jogos eram ruins, eram merdas que eu falei. Mas vamos botar e deixar isso aí como um jogo bom. Porque esse joguinho é legal. Divertido, tá? Nas capturas de tela, infelizmente, não tem a trailer, né? Não tem nenhuma jogatina aqui pra vocês darem uma olhada. Mas eu vou deixar também esse vídeo desse jogo aí que eu gravei nas descrições aí no final do vídeo. Show de bola. Opiniões aí. 4.2. Então, vamos ver isso aqui. Vamos ler isso aqui. É bom. É bom. Botaram, né? É bom, né? Deve ser. É bom, mas... O conteúdo extra tem PS7 pack. Não pode ser instalado. Por favor, deixe-me disponível novamente. Tem PS7... Tem PS7... Tem PS7... Tem PS7... Tem PS7 pack. O Rafael me chamando pra jogar palmaão, mas eu não posso. Tô acabando de gravar o vídeo, cara. É... É bom, mas... É bom, mas divertidíssimo. Olha lá, Nintendo 64 e nostalgia de galera. Então, esse jogo aí, praticamente, é o que eu falei. Não tinha nem visto esse comentário, hein? Caraca, que coincidência, cara. Tem PS7 pack na live brasileira. Show de novo. Não posso, Rafa, boa. Então, galera, esse game aí, baixa ele. É bem divertidinho esse aí. Pode baixar, porque presta lá. Poderia, como falei, poderia ser o melhor do Xbox 360, mas esse aí deu uma salvada. Deu uma salvada aí, porque... Tô dizendo que esse aí deu uma salvada. De repente, até os outros também são legais, mas eu realmente não conheço. Esse aí eu posso afirmar que esse jogo é legal. Então, baixa que ele é divertidinho. E vamos pro próximo e último game do Games If Gold de maio, galera. Que também é um jogo de 360. Vamos lá. Com vocês é um clique. E eu volto pra cá, pra gente poder gravar o último game. Galera, o último game aí, o segundo game aí de Xbox 360 que vai sair, vai estar disponível do dia 16 ao dia 30 de maio. 31 de maio, galera. É o Viva Pinhata Party Animals. Cara, eu vou te falar. Esse game aí, eu tenho esse game aí pra 360, tá? Foi uma febre, né? 360, Viva Pinhata. Muita gente gostou e tal. Mas, sinceramente, eu posso ser diferente de todo mundo. Eu não gostei desse game, tá? Desculpa pra quem gosta aí, mas é o que a gente fala. Gosto não se discute, né? Gosto é igual o Fiofó. Cada um tem o seu. Mas, é um jogo que vai sair, né? Vai estar disponível do meado do mês até o final de maio. E, galera, é um joguinho de criança, cara. Eu acho que a própria categoria fala aqui, família e crianças aqui, infantil, né? Esse já é mais pesadinho, já é 4GB e 800, mas, porra, que a gente vê aí games atuais aí agora com 100, 150GB, isso aí é pequenininho também, vamos dizer assim, né? Joga como seu personagem preferido da série de TV, Viva Pinhata. Não diz muito a descrição do game aqui, não. Mas, assim, eu não gostei do game, tá? Eu acho muito bobinho. Você vai escolher um animalzinho. É tipo um... é pinhata, né? Tipo umas pinhatinhas. Aí tem uns minigamezinhos pra você fazer. Ih, caramba. Então, acho que eles tentaram imitar muito Mario Party, né? Sem tabuleiro. Mas, não tem como, né? Galera, é o seguinte. Esses são os 4 games aí que, infelizmente, vão estar disponíveis na Games of the World de Maio. Tá? A gente vai fechando aqui. Como mostrei aqui, também não tem trailerzinho, mas quem quiser pesquisar. Esse aí eu não fiz gameplay ainda. Quem quiser pesquisar em outros colegas aí meus, gameplay desse Viva Pinhata Party. Animals deve ter, com certeza, no YouTube. Tá? Pra saber se é bom ou ruim. E quem achar bom, pô, legal. Baixa aí. Mas, pra mim, não... Eu não gostei, não. Sinceramente. É um jogo muito infantil, cara. Não por ser infantil que eu não gostei. É por ser muito bobo. Não me atraiu muita atenção, assim. Apesar da fé, nem que fez, né? Na época. Vamos ficando por aqui nesse vídeo. Tá? Mostrei pra vocês essa Games of the World de Maio. Infelizmente, não tá muito bom. Mas a gente vai seguindo em frente, como eu falo aqui em todos os meus vídeos, né? Sempre em frente. A gente vai seguindo e esperando melhores aí da Microsoft, né? Com os seus consumidores. Vamos dar uma melhorada aí. Não só na Game Pass, né? Vamos dar uma melhorada também na Games of the World. Pelo amor de Deus. Tá? Galera que viu até o final, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe aquele like pra gente. Compartilhe. Comenta aí os comentários que eu pedi, tá? Então, galera. Vocês gostaram dos jogos que saíram? Ah, foi horrível? Ah, foi bom? Tá legal pra mim? Comenta aí. Deixe comentário aí. Que ajuda pra caramba o game aqui. Não custa nada pra vocês, tá? E se inscreve no canal. Preciso mínimo de mil inscritos aí. Vamos me ajudar aí. Valeu? Você que é um gamer também, assim como eu, já vem comigo, tá? E fechando o vídeo, como eu sempre falo, sempre em frente. Com a ajuda do papai e o céu lá em cima, a gente faz a nossa parte aqui embaixo. Sou só mais um gamer. E se você é também, vem comigo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí de notícias. Show! Fui!